Galera do Reveal and Stuff, beleza? Mais um vídeo galera, tá revelado aí, Reveal and Stuff, já saiu o vídeo oficial da Bandai, tá? Então já tá aí, já liberado pra nós o Reveal and Stuff, 100% liberado aí, tá? Confirmada a terceira parte do aniversário oficial, mostrando todos os personagens que vieram, tá? Dando grande ênfase nessa parte, tá galera? Galera, tô vendo vários comentários também, galera, é bem provável, tá? Segurem bem o hype aí, que coisa grande tá vindo, tá? Não esperem só um ultra, coisa grande tá vindo, tá? Mas vamos deixar pra conversar isso na segunda-feira, senão a gente fica sem vídeo pra fazer na segunda-feira. Então é isso aí galera, chegou a hora, hype máximo, extremo, maior de todos. Seja bem-vindo, Reveal and Stuff, terceira parte, o fim do aniversário, a salvação está toda na esperança da terceira parte. Prometendo ser a parte melhor do aniversário, sim, essa terceira parte tá prometendo ser a melhor parte do aniversário, tá? Então se prepara que o Toshi vai vir com tudo, vai vir destruindo aí, tá? Então até o próximo, até a segunda-feira, Reveal and Stuff, valeu galera!